E, cara, pra que que serve o giz? Ah, o giz é pra não espirrar, assim, você dá uma tacada e a bola pular ou sai de lado, então é bom, toda tacada que você vai dar, na bola tem que passar um giz pra deixar bem fino na solinha. Bom, então realmente faz toda a diferença, né? Porque, assim, quando eu era moleque, que eu ia nos barzinhos lá, tinha sempre, sei lá, um fliperama, que era o que eu gostava, e uns corolagens, eu tomando uma cachaça, um cigarrinho, uma sinuquinha e tal, e eu via lá o lance do giz, inclusive na mesa ali embaixo tem o gizinho também, mas, assim, quando eu vou jogar, eu passo o giz só de sacanagem, eu não manjo. O Jean manja, né, que teu pai teve bar, tinha mesa de sinuca lá? Não, não tinha lá, cara, é grande frustração essa porra. Eu lembro que uma vez eu fui no Guarujá e a gente ficou num hotelzinho, num apartamento, e tinha uma sinuca, a gente ficava jogando, só os moleques. A gente pegava o taco e colocava no teto, porque não tinha o giz, a gente usava o gesso do teto, ficava jogando ali, tinha uns buracos no teto, tá ligado? Não, mas é assim, tem esse lado também, eu já fiz isso também. Eu fazia no chão, eu só não podia ficar sem giz, tinha que arrumar giz nas paredes e tal. O giz é muito importante? Só que o giz da parede não é bom não. Não é bom? Mas é muito importante, faz muita diferença? Faz, faz o giz. Às vezes você vai precisar de dar uma tacada que você precisa de pegar aquela outra bola e tal, aí sem giz não vai. Existe alguma tacada, algum momento que você quer melhor não usar o giz ou não? Sempre é melhor usar o giz? Sempre é melhor usar o giz, toda tacada que você pôr o giz é bom. Entendi, por isso que a gente... Você vai mais seguro, mais... Pra não espirrar. E aquele giz que passa no corpo do taco? Já viu um que os caras passam assim na lateral do taco? Sim, sim. Aquilo ali é pra escorregar na mão? É pra escorregar na mão, mas aquilo ali, se tiver quente, Às vezes o frio aí já fica... Já não é bom. É? Entendi. É bom você passar um tacozinho de bebê, aqueles tacos. Que aí escorrega sempre. Isso. Aí você... Nós sempre compra aquilo ali na Espanha, na sinuca. Não sei se você viu uns pozinhos na sinuca assim. Aham. É de taco, pra você alisar o taco e ficar lisinho pra jogar. É de taco, pra você alisar o taco e ficar lisinho pra jogar.